Obrigado Jailson, bom dia a todos, iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 11 de maio de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, conduzirei os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara o doutor Jandir D'Aleluca, doutor João Marcelo de Oliveira e o doutor Vinícius Valentim. Também em sessão a doutora Aline pela representação fiscal, hoje não temos advogados presentes, informo aqui que essa sessão é gravada, após seu término ela vai ser disponibilizada no canal do Tite no YouTube, peço a gentileza de deixar os microfones no mudo para evitar ruídos e não havendo pedidos de preferência ou pedidos de sustentação oral, vamos seguir a ordem da pauta, iniciando pelo auto de infração 4086-814, autuado Cláudia Regina Frigo Zezé, relatoria doutor Jandir, a quem passo a palavra. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Esse processo é relativamente simples, uma vez que ele trata de falta de pagamento de ICMD, em que a Câmara Superior, apreciando o recurso especial fazendário, ela decidiu anular parcialmente a decisão que já tinha sido proferida pela 16ª Câmara Julgadora e por sua vez tinha reduzido a agência fiscal relativa ao ICMD, por entender a Câmara Superior que foi utilizado o argumento de surpresa no voto condutor proferido na 16ª Câmara Julgadora. Assim, precisando desse recurso especial fazendário, foi determinado que o prazo baixasse para que fosse proferido um novo julgamento, mas dessa vez abrindo prazo para as partes se manifestarem querendo com relação a essa questão relativa à redução da exigência fiscal, ficando então sobre o estado do recurso especial. Então, eu vou só, então pedir ver, é pra ler só um trecho do voto, porque é o caso de Rádio de Simpsons, eu não vejo necessidade de ler inteirinho, mas a partir do item 10 eu faço transcrição dos itens, né, do voto condutor da Câmara Superior, eu acho que o importante é a partir do item 12, que fala o seguinte, assim, no caso concreto, a respeitável decisão recorrida adotou um novo, um fato novo para fundamentar a redução da exigência fiscal, caracterizando uma decisão surpresa e não extrapetita, sem que houvesse o direito ao contraditório para a defesa da fazenda, para a fazenda pública se manifestar, o que ocasionou a anulidade da referência à decisão nessa parte. Dessa forma, restou evidenciado que a respeitável decisão recorrida proferida pela 16ª Câmara Julgadora do Tite trouxe um argumento novo nos autos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, portanto é uma decisão que violou o disposto no artigo 10 do CPC, que é sim, que citou o artigo 10, né? Fica registrado que, pelo fato de considerar parcialmente a respeitável decisão recorrida pela 16ª Câmara Julgadora do Tite, pelas revisões expostas, deixou o brestado da análise do recurso especial da autuada. Assim, sendo diante do exposto conhecido do provimento do recurso especial valendário para anular parcialmente a respeitável decisão recorrida, que se utilizou de argumento de surpresa, para justificar a fundamentação da redução da agência fiscal, devendo haver o retorno dos autos à instância ordinária para que nova decisão seja proferida após a abertura de prazo para que as partes querendo se manifestem, acerca da questão relativa à redução da agência fiscal, ficando sobre o estado do recurso especial da autuada. Bom, então, indo já para a conclusão do voto, no item 1 eu falo o seguinte, por que o seguinte cabe, neste momento, dar cumprimento ao quanto determinado, razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a unidade local intime as partes, para querendo se manifestar nos termos acima delineados, iniciando pela recorrente após adotar a represão fiscal no prazo de 30 dias cada. Então, esse, senhores, é o voto que eu estou propondo para o ecologiado, tendo em vista que, praticamente, a questão já foi definida pela Câmara Superior nesse sentido. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. De fato, essa Câmara, obviamente, se vê obrigada a dar cumprimento, né, à decisão da Câmara Superior, que determina que, antes da gente se pronunciar sobre o mérito, com relação a essa questão que foi tida como surpresa, é preciso que as partes se manifestem para que a gente depois concorde ou discorde dessa porção aí que foi reduzida. Então, de fato, no meu sentido, o voto está perfeito, realmente essa diligência é necessária. Eu pergunto aí aos colegas se tem alguma discordância com relação a esse ponto. Eu não tenho discordância nenhuma, concordo aí com o voto do doutor Jandir, brilhante solução. Perfeito. Concordo também, faz todo sentido. Perfeito. Vou acompanhar. Obrigado, doutor Vinícius. Então, feita essas considerações, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerrada a votação, prevalecendo o voto do relator que converte o julgamento e diligência para a manifestação das partes, conforme determinação da Câmara Superior. Encerra o seu julgamento. Vamos, então, ao voto de infração 4, 144, 312, autuado Ipiranga, produtos de petróleo SA, minha relatoria. Também não havendo sustentação oral, o voto já está registrado. Eu vou me permitir direto a leitura do voto. Digo que a acusação do item 1.1, ela é de crédito inevido, em razão da escrituração de notas fiscais referentes a operações internas de recebimento de etanol hidratado combustível, abrangidas pelo diferimento do imposto previsto no artigo 418-F do regulamento, ainda que o remetente seja estabelecimento da mesma empresa, de acordo com o item 1 do parágrafo único do mesmo artigo. No presente caso, todos os estabelecimentos emitentes, no caso de distribuidores de combustíveis, são da mesma empresa do estabelecimento destinatário, distribuidor de combustível, dos documentos fiscais. Já o item 2 é de emitir documentos fiscais eletrônicos de saída de etanol hidratado combustível, com destaque indevido do valor do CMS, por se tratar de operações abrangidas pelo diferimento, o que contraria o artigo 418-F, ainda que o destinatário seja estabelecimento da mesma empresa, de acordo com o item 1 do parágrafo único do mesmo artigo. Os referidos documentos eletrônicos de saída e os respectivos valores do CMS destacados foram escriturados nos registros de saída da EFD, e no caso presente, todos os estabelecimentos são da mesma empresa emitente dos documentos fiscais. Em suas razões recursais, a recorrente defende, em síntese, a incorreta interpretação do artigo 418-F, dispondo que abre aspas, o lançamento do CMS próprio fica diferido quando o distribuidor de combustíveis promove a saída interna do etanol para outro distribuidor de combustíveis. Ocorre que, no caso concreto, foram realizadas meras transferências entre estabelecimentos filiais da recorrente. Em síntese, entende que, no caso em concreto, as operações deram-se com o mesmo distribuidor e não com o outro distribuidor, concluindo que, na hipótese, não há o diferimento. Segundo argumento, a inconsistência do parágrafo único do artigo 418-F dispondo que as normas constantes no CAPT e no parágrafo único são conflitantes entre si. Defende também a violação dos artigos 113 e 142 do CTN, a confiscatoriedade da multa e a impossibilidade de incidência de juros moratórios, além da impossibilidade de juros superiores à Selic. De início, anote-se que o lançamento de ofício está bem posto, tudo em obediência ao artigo 142 do CTN. Entendo que as notas explicativas são detalhadas o suficiente, estabelecendo firmemente a sua premissa acusatória, explicitando com segurança os elementos normativos que conduziram o autor do feito às suas conclusões. Assim, havendo elementos que juridicamente sustentam o lançamento de ofício, ainda que meritoriamente dele possa discordar, não haveremos cogitar a nulidade do ódio de infração por ofensa, legalidade ou tipicidade. Aliás, desde o relato do infracional, o autor do feito defende que, abre aspas, ainda que o destinatário seja estabelecimento da mesma empresa, nem por isso perderá sua condição de distribuidor de combustível, preenchendo, portanto, também os requisitos estampados no CAPT do 418F. Trata-se de saída interna, produto é o etanol, ambos operadores remetentes e destinatários são distribuidores. No ponto, há de se concordar com a premissa fiscal. Ainda que defenda recorrente que a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não poderia configurar saída para outro distribuidor, comungo do entendimento de que o diferimento, conforme leitura conjunta do artigo 418F e seu parágrafo único, aplica-se a todas as saídas de etanol hidratado combustível, exceto nas saídas destinadas a posto revendedor varejista, consumidor final e distribuidor de combustível suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária. Assim, sob qualquer ótica, tratando-se de operação com estabelecimentos distribuidores do mesmo titular, não sendo destinatário posto revendedor varejista, consumidor final ou distribuidor de combustível suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária, prevalecerá a regra do diferimento, seja pelo CAPT do artigo 418F, seja pelo parágrafo único do mesmo artigo, tornando irrelevante a definição do distribuidor de combustível trazido pela resolução ANP 58-2014. Não é cabível a alegação de inconsistência do parágrafo único do 418F, dispondo a recorrente que as normas do CAPT e do parágrafo único são conflitantes entre si, digo que a disposição normativa está posta, válida e vigente, não cabendo ao órgão de julgamento afastá-la, ignorando o comando normativo porquanto, abre aspas, inconsistente. Embora mencione a recorrente com o artigo 12, inciso 1 da lei complementar 8796, sempre trouxe insegurança ao sistema jurídico tributário, cita aqui a súmula 166 do STJ, cita a RESP e tudo mais, digo eu que a própria recorrente não defende catedraticamente a não incidência do ICMS sobre tais operações de transferência entre estabelecimento do mesmo titular, a passo que ela mesmo, controversamente, destaca o ICMS e se acredita do imposto destacado. Aliás, registre-se que o nosso ordenamento jurídico vede o comportamento contraditório, não se podendo admitir que a recorrente sempre tenha destacado o ICMS nas notas que emite e se creditado do ICMS nas notas que recebe e após autuada, defender ainda que sugestivamente a não incidência do ICMS no caso em concreto. Então, ela só cita timidamente essa questão, mas não se aprofunda. Ainda que assim não fosse, registre-se que o artigo 2º, 1º do regulamento permanece válido, vigente e eficaz, não sendo possível afastá-la, prevalecendo a inteligência do artigo 28 da 3457. Essa é a atual jurisprudência do TIT, nesse sentido. No meu sentido do meu entendimento, com relação ao mérito, eu cito aqui a decisão do TIT, nesse mesmo sentido. É uma decisão da 7ª Câmara do Julgador. E concluo reconhecendo que as operações objeto da atuação são diferidas, razão pela qual são procedentes os itens 1 e 2 do auto de infração. Quanto ao play da confiscatoriedade, cito o artigo 28 da 3457, de modo afastado. Quanto ao argumento de possibilidade de juros sobre a monta ainda não constituída, cito a súmula 13, desse tribunal. Quanto aos argumentos da ilegalidade de juros superiores à Selic, digo que não há, nesse auto de infração, fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, portanto, já incidem os juros fixados na Lei 18497, que são os juros limitados já à Selic, a sem desacolher esse play por falta de interesse. Em suma, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando-lhe provimento, já registrei o voto, pergunto aos colegas se tem alguma discordância, algum comentário sobre esse ponto. Pois não, doutor Ítalo, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pelo voto, no meu entender, abordou de forma bastante apropriada as questões controvertidas, expostas aí no recurso. Estou gostando de observar que foi recentemente publicada a ata de julgamento nos embarques de declaração lá da ADC 49, foi publicada, aliás, hoje é dia 11, foi dia 2 de maio, em que houve a definição da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do meio do titular. E essa modulação foi feita no sentido de que ela terá a decisão eficácia para o futuro apenas a partir do exercício financeiro de 2024, mas, contudo, foram ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que, salvo engano, ocorreu em abril de 2021. E aqui eu tenho até dúvidas sobre a aplicação da tese, no presente caso, visto que o autodifração, objeto aqui do nosso julgamento, ele foi lavrado posteriormente, abril de 2021, foi lavrado em agosto de 2021. Mas eu entendo que seria lógico não aplicar o entendimento a um autodifração lavrado exatamente depois da data de corte defendida pelo Supremo. Mas, contudo, mesmo admitindo que a decisão do STF pudesse alcançar o preenche processo, me parece que o seu voto foi bastante feliz ao destacar que a conclusão lógica de se alcance seria a não incidência do ICMS nas operações em questão, ao contrário de como procedeu a recorrente, ou seja, a atitude dela destoa das alegações, demonstrando esse comportamento contraditório, como foi bem abordado no voto, é o venire contra factum próprio. Então, desse modo, prevalecendo esse texto do ICMS, ela estaria deferida. E não prevalecendo, ela não existia. Em ambos casos, o débito e o crédito foram indevidamente destacados, seja qual for a abordagem. Então, assim, procedente ou auto-inflação. Então, com essas considerações, eu acompanho integralmente o voto e mais uma vez eu parabenizo. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. De fato, a acusação aqui de crédito é indevido, então, realmente, há aí uma abordagem um pouquinho contraditória nesse ponto. Agradeço, inclusive, a menção, porque é muito importante, fatalmente, isso vai voltar à voga aqui nesse tribunal e a gente vai precisar enfrentar essa questão sobre essa perspectiva nova. Então, importantíssimo esse ponto. João Marcelo? É, agradeço. Vou fazer uso da palavra para parabenizar pelo voto. Depois das brilhantes palavras do doutor Jandir, eu não tenho nem muito mais o que dizer. E realmente precisamos, aí no futuro, já estamos trazendo essa modulação aí da DC-49 e a gente já vai ter que estudar esse assunto aí para fazer a aplicação, né? Então, acho muito oportuno esse debate, a gente já iniciar, né, no voto, no brilhante voto aí do doutor Ítalo. No mais, parabenizar e dizer que vou acompanhar. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Vinícius. Eu acompanho o doutor Ítalo na integridade, acho que o voto está muito bem escrito, muito bem fundamentado e não teria reparo nenhum a fazer. É como vou votar. Obrigado, doutor Vinícius. Feitas as considerações, eu encerro, então, os debates. Faço aqui a verificação do quórum. Inicio a votação. Inicio a votação. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto que conheceu o recurso ordinário e negou-lhe provimento, mantendo a atuação na íntegra. Passamos, então, ao último auto de infração da pauta 446-101, autuado de Sina, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada, relatoria do doutor João Marcelo. O processo já está disponível para o senhor conseguir lançar o voto. Obrigado. Bom, doutorito, eu já fiz o lançamento, vou passar a leitura do voto. Eu fiz, né, tem umas alterações aí. Vamos lá. Então, relatório. Trata-se de recurso ordinário, as folhas ofertadas pela recorrente, em face de decisão de primeira instância, as folhas tais que acolheu a procedência do AIM, número tal, composto pelos itens assim sintetizados. Item 1.1, falta de pagamento de imposto, na condição do substituto tributário, por ter promovido operações não comprovadas e transferentes de sua produção com destino a filiais cadastradas em outros estados. A infringência foi aos artigos 283, 281, 282, 289, inciso 1 do RICMIS 00 e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha L, combinado com os artigos 9º e 10º da lei de ICMS. Item 2. Foi falta de pagamento de imposto relativo a operações próprias, por ter promovido operações não comprovadas de transferência de sua produção com destino a filiais cadastradas em outros estados que se presumem internas. A infringência foi ao artigo 215 e 87 do RICMIS 00 e a multa foi capitulada também no artigo 85, inciso 1, a linha G da lei do ICMS. E o item 1.3, falta de pagamento de imposto relativo ao adicional devido ao fundo estadual de combate à erradicação da pobreza, FECOEP, previsto no artigo 56C e 289, parágrafo 3º do RICMIS 00, por ter promovido operações não comprovadas de transferência de sua produção com destino a filiais cadastradas em outros estados. A infringência foi aos artigos 283, 281, 282, 289, inciso 1 do RICMIS 00 e ao artigo 56C, inciso 2, parágrafo 2º do RICMIS 00. Não se aplica o disposto do artigo tal por motivo de dó do farol de simulação. Esse foi exatamente o relato que consta das folhas 1. Captulação das folhas não, é 1 não, do início do alto, do relato. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha L, combinado com os artigos 1, 9 e 10 da lei do ICMS. As folhas tais foram juntadas à defesa com a apresentação de documentos. As folhas tais, houve decisão proferida pela DTJ de Bauru, Jato de Araraquara, e não conheceu da defesa por sua intempestividade. As folhas tais, a recorrente apresenta recurso ordinário, reprisando seus argumentos defensivos e sustenta que sua defesa foi apresentada dentro do prazo legal. Haja vista a incidência de causas de suspensão do prazo para a prática do ato. Completa a ausência de atividade da empresa entre 20 do 12 de 2021 e 8 do 1 de 2022. A ausência de expediente no dia 31 do 12 de 2021. Férias instituídas em favor dos advogados, período compreendido entre os dias 20 do 12 e 20 do 1. O errinho, né? 20 de janeiro. Dezembro e 20 de janeiro, nos termos do artigo 220 do CPC. Junto às folhas 2.115, comunicação ao diretor do sindicato e dos trabalhadores nas indústrias de alimentação de Araraquara e região, de lavra do funcionário do departamento pessoal do próprio contribuinte, que informa que no período de 20 do 12 de 2021 a 8 do 1 de 2022, suspendeu suas atividades, concedendo férias coletivas aos seus funcionários. Retomando suas atividades em 10 de janeiro de 2022, consta o recebimento desse comunicado por parte do sindicato em 18 de novembro de 2021. A recorrente não formulou requerimento de sustentação oral de suas razões e pediu o provimento de seu apelo. A seu turno em contra-razões, as folhas, adulta e representação fiscal, pugnou pelo não conhecimento do presente recurso e que o presente ainda fosse encaminhado ao ilustre delegado regional tributário para sua ratificação nos termos do artigo 35 para o primeiro da lei estadual 13.457 de 2009. Em 18 de abril de 2023, o presente foi distribuído a esse julgador sem prevenção, não havendo outros requerimentos, do fim do relatório, passa a decisão, o voto. O presente recurso ordinário insurge-se contra a decisão de primeiro grau, que sequer conheceu a impugnação apresentada pela recorrente, eis que intempestiva. A seu turno adota a representação fiscal, pugnou pela tempestividade do recurso. Caso não fosse esse o entendimento desse sodalício, pela anulidade da decisão de piso. Pois bem, quanto à vedação à análise de mérito, perfilhamos-nos a decisão de primeira instância administrativa e nos obrigamos a concordar com o ilustre representante fiscal. Se assim não o fizéssemos, estaríamos de fato incorrendo na violação do duplo grau de jurisdição, com a consequente supressão de instância. Deixamos, portanto, de analisar o mérito, passando a análise da preliminar de tempestividade da defesa. O referido aí foi lavado em 15 de 12 de 2021 e teve notificação por DEC, domicílio eletrônico contribuinte, por mensagem consciência automática, em 27 de 12 de 2021, as folhas 1418 e 1419, data em que foi efetivamente realizada, nos termos do artigo 4, parágrafo 4 da lei 3.918 de 2009. O prazo para apresentação da defesa esgotou-se em 26 de janeiro de 2022, ou seja, após o decurso do prazo regulamentar de 30 dias, estabelecido no caput do artigo 100 e contado nos termos do artigo 70, ambos do decreto 54 e 486 de 2009. A defesa foi apresentada de 27 de 1 de 2022 às 18h56, um dia após o decurso do prazo regulamentar, conforme o protocolo de folhas 1412. Portanto, mais uma vez, perfilhamos-nos a decisão de primeira instância e entendemos pela preclusão do direito, com a consequente impossibilidade de processamento da defesa no contencioso administrativo, nos termos do artigo 71 e do artigo 29, inciso 1, da lei nº 13.457 de 2009. Não entendemos ainda, como justa causa, o fato da empresa estar em férias coletivas, conforme documento juntado às folhas 2.115, pois nos termos do parágrafo único do artigo 71 do decreto 54 e 486 de 2009, reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, que não verificamos, no caso em testilha, pois se tratou de evento previsto e volitivo. Também, segundo o nosso entender, não encontramos previsão legal para suspensão do prazo pela ausência do expediente no dia 31 de 12 de 21, tampouco pelas férias instituídas em favor dos advogados, períodos compreendidos entre os dias 20 do 12 e 20 de janeiro. Artigo 220 do CPC. Normalmente, porque o processo administrativo tributário é regulado por leis e decretos próprios, não podendo, tal entendimento, ser usado supletivamente, eis que a contagem do prazo se trata de matéria expressa na legislação específica. Nesse sentido, há muito já alertava o conhecido brocado jurídico, dormiente bus non socorreti jus, isto é, o direito não socorre aos que dormem. Não entendemos que, na presente situação, haja direito violado, apenas um direito existente por determinado período de tempo que se exauriu. Tratando-se, portanto, de direito patrimonial disponível e não satisfeito o ônus processual de recorrer em tempo, somos pelo não provimento da parte conhecida desse recurso, dispositivo. Ante a todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e na parte conhecida, nego-lhe provimento. Tendo em vista que no mérito, entendemos pela impossibilidade da litigância administrativa, propomos o encaminhamento desse ao ilustre delegado regional tributário para sua ratificação, nos termos do artigo 35 para o primeiro da Lei Estadual 13.457, de 2009. É como eu voto, submeto a apreciação dos meus pares e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto lido, voto registrado. Pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Ah, só um detalhe, desculpa. Eu fiz duas alterações por janeiro e eu queria só colocar porque eu pus em outubro. Eu habilitei aí, doutor João Marcelo. Pode alterar. Pois é, doutor Ito. Aproveitando enquanto o doutor João Marcelo edita o voto, eu queria cumprimentá-lo, o voto dele está bastante detalhado e aborda claramente a questão da intempestividade. Já adianto que eu vou acompanhar a integralidade. Realmente, tendo a ciência do alto ocorrida em 27 de dezembro de 2021, o 30º dia recaiu em 26 de janeiro de 2022. Uma impugnação foi protocolada só no dia seguinte, 27 de janeiro. O meu entender foi realmente claramente intempestiva. E realmente, a questão das férias coletivas não é causa da suspensão do prazo, assim como não se aplica subsidiariamente às férias que o CPC atribui à classe dos advogados. Então, por conta disso, é um caso realmente simples e não vejo as maiores problemáticas em negar provimento ao recurso. Obrigado. Perfeito. Professor Vinícius, alguma consideração? Também concordo integramente com o voto. Perdeu o prazo, perdeu o prazo. Perfeito. Professora Aline, tem alguma consideração? Desculpa, às vezes a gente até... Não? Perfeito. Não, de fato, aqui, considerando que realmente no processo administrativo tributário os prazos eles não se suspendem, não se interrompem, excepcionalmente se prorrogam, na pior das hipóteses, quando muito, esse conceito de justa causa aqui, esse motivo para justa causa deveria alcançar os 30 dias da defesa administrativa, né? Mas esse argumento dele, seja pelas férias dos advogados previstas no CPC, que é, na verdade, o prazo de suspensão dos processos, dos prazos, seja pela interrupção das atividades na empresa, ambas se encerraram no dia 20 de dezembro, né? Então, ainda haveria um período ainda que curto de um prazo que o contribuinte precisaria se resolver e não houve, né? Então, de fato, a intempestividade é incontroversa aqui, não há justa causa, razão pela qual eu também vou acompanhar o voto do doutor João Marcelo, portanto, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Iniciada a votação. Iniciada a votação. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto do relator que conheceu parcialmente do recurso só com relação a essa discussão com relação à tempestividade e não proveu não proveu em razão de não haver justa causa para esses argumentos. Encerro a votação. Encerro também o julgamento desse auto de infração. Todos encerrados. Encerro formalmente a sessão de julgamento para a geração da ata e peço aqui a gentileza para o Jair e o som encerrar a gravação. Por favor.